E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que sempre bem. Vocês tenham passado uma excelente semana, muitos problemas, aquela coisa de sempre problemas cabeludos pra você estar sempre envolvido e aprendendo alguma coisa nova. Bom, eu tô gravando esse vídeo só pra deixá-los tranquilos. A gente tinha hoje um webcast bacana que eu apresentaria sobre a parte de skills que eu acho que um DBA deve ter. O nome da palestra é até, quer ser um excelente DBA, pergunte-me como. Mas surgiram alguns imprevistos e não vai rolar hoje. Provavelmente ficará pra segunda que vem. Eu preciso só ter uma data certinha e eu vou repassar pra vocês, eu vou colocar no blog. Então eu tô postando esse vídeo pra deixar a galera aí ciente de que não tá acontecendo hoje. Vai ficar pra um próximo dia e espero que pra semana que vem. Eu quero aproveitar que eu já tô gravando esse vídeo e lembrar a galera que faz parte do grupo Psycho Maniacs que amanhã, dia 19 de 5 de 2015, a partir das 6h30, a gente tem a nossa reunião, reunião do grupo. Se você tá cadastrado no grupo, você pediu pra participar, dá uma checada no seu e-mail. Eu mandei hoje o e-mail pedindo que a galera que teve interesse confirmasse pra mim se vai ou não poder participar amanhã. E por favor, se você não puder, infelizmente não puder, me dá um toque, me avisa pra que eu possa passar a sua vaga pra uma outra pessoa que tem interesse. O número de pessoas na sala é no máximo de 50 pessoas, então se você tá lá entre as 50 pessoas selecionadas e não poderá ir, me avisa que eu coloco outra pessoa na lista de espera. E se você ainda não mandou um e-mail pra mim pedindo pra assistir, participar, manda. Manda um e-mail porque eu acredito que até o final do dia a gente tenha vagas disponíveis, talvez a galera tá sempre envolvida em alguma coisa, pode surgir um imprevisto, então me manda um e-mail. Eu vou colocar aí no blog o local, o local aonde a gente vai fazer essa reunião. E vou lembrar vocês que a gente vai ter uma participação muito bacana, a gente vai ter a participação do Luan, o Luan Moreno, o MVP de SQL Server. Ele vai estar aqui por São Paulo e ele quis participar, pediu pra que a gente fizesse essa reunião pra ele apresentar alguns temas legais. E eu achei muito interessante, agradeço a oportunidade dele estar lá com a gente fazendo essa reunião e tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bacana. E mais, eu tenho aqui um livrinho, livro bacanudo do Newton Pinheiro e do Marcelo Fernandes que está lacrado, se você prestar atenção, o livro é novo, zerado. Compramos pra sortear amanhã na reunião do grupo, beleza? Então se você ainda não tem esse livro, vá à reunião, não só por causa do livro, né? Vai na reunião pra aprender bastante sobre SQL Server, pra gente conversar, pra gente se conhecer, pra que o grupo fique cada vez mais ativo e também pra concorrer ao livro. Livro muito bacana, livro do Newton Pinheiro, lacradinho, novinho. Eu tenho uma cópia pra mim, eu tô lendo, eu tô curtindo muito. O livro que fala exclusivamente sobre Always On e soluções em cluster, beleza, gente? Então se você tem interesse, manda um e-mail, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, vou colocar no post lá do blog, o lugar onde vai ser e me procura. Coloca lá um e-mailzinho pra mim, dizendo Ah, Vitória, eu não sabia que até amanhã é reunião do grupo, eu quero participar. Ok, manda um e-mail pra mim, coloca o seu nome na lista. Só peço que você que pediu pra participar, tente ir, não perca essa oportunidade. E se você não puder, infelizmente não puder, não tem problema, novas oportunidades virão. Eu quero tentar fazer aí uma reunião do grupo a cada 45 dias, esse ano de 2015. Já tem alguns temas na mente que eu quero trabalhar com vocês. Então se você não puder ir nesse, com certeza poderá ir em outros. Então aproveita, gente, aproveita a oportunidade. A nossa apresentação ficará pra semana que vem, tá? Mas vamos lá, quero ver todos vocês. Quero lotar a sala, quero mostrar o quanto que o nosso grupo, o quanto que o Cicomenex é forte aqui em São Paulo. O quanto que vale a pena a gente montar um evento desse porte. Bora, gente? Obrigado e até amanhã.